Eu quero é, eu quero a, e eu não quero me encontrar. Eu quero é, eu quero a, e eu não quero me encontrar. Oi, para você que ainda me conhece, eu sou a Perola Reis. Hoje eu estou aqui com a senhorita Izzy. E olha o que é isso que me deu, gente. Olha que zé linda. Você que fez, Izzy? Fez. Que bonito. Olha o barulhinho que ela fez. Eu adoro isso. Mãe, segura aqui rapidinho. Eu não entendo. Igual assim, igual que fica no sofá. Olha aqui que legal, olha o barulhinho. Ai, que linda. E olha o que é isso que eu tô, ela é muito bem perosa. É mesmo, vamos ver o que interessa? Vamos. Vamos. Eu posso já ter o pote inteiro de glitter. Para deixar glitter, ó. Por que não fica rosa? Ah, mas ficou bonita, valeu a pena. Olha o que interessa. Vamos ver o que interessa. Da Izzy, o pessoal viu hoje o trator pela primeira vez, né, Izzy? Vamos dar uma voltinha? Ela já andou, viu? Vem, essa rosa! Vamos lá no canal da Izzy. Fala aí, seu canal Izzy, Liz. Já vi a Izzy. E vamos lá ver a Izzy andando de trator. Vai aqui mais pra trás. Ó, dizendo a Pérola que a Izzy é o quê? É a carneirinha, né? Então, segura o pompom. Vai, carneirinha! Tchau! A tia falou que eu tive que iria isso. É bem na sua vez, hein? É, mas é que foi assim, ó, a Izzy andou. Depois a Pérola veio aí, desse peso todo. Andou, foi esfrouxando a hora da Izzy. Caiu no chão, machucou? Não, né? Não. Agora deixa a Izzy... Deixa a Izzy dirigindo agora. Só vez vim aqui atrás. Foi um azar que a Izzy fez. Tchau! Segura, Pérola. A roda tá patinando pra carregar pérola. Tá arrefezando. Para, menina. Gente, o trator não tá aguentando a Pérola. Pérola do céu. O que você tá comendo, Pia? Muito broto, né? Vamos lá, então. Ó, seguinte. Como o trator é muito forte, vocês viram que aguentam o peso da Pérola, aguentam o peso da Isis. A gente quer saber se ele é mais forte do que o triciclo da Isis. Vamos ver, Isis? Cadê esse triciclo? Ei! Daqui vamos engordar pra vocês, mãe. Cadê esse triciclo? Pérola? Você fez de propósito e deu bolinha no chão? Não. Ah, tá. Lá vem ela! Ó! Perdeu o medo, né? Eu também tenho o que fazer. Olha, eu também tenho o que fazer. É, porque meu olho não é de fazer drift, né? Não é de drift, ele não é de novo. Vamos lá, papai, então? Vamos lá. Gente, essa é o fato do pavê. Vamos colocar as votações, produção, trator ou triciclo? Um ou dois? Triciclo? Eu vou no trator. Tá bom! Bora, mas pra isso, pra não ficar tanto pesado, claro que tem que tirar a carroça. Não consegue, né? Carroça. 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 Vixi. Essa tratorita, ó. Aí, puxa pra trás. Aê! Ai, meu Deus do céu, gente. Ó, pra ficar uma competição justa. Primeiro, vocês sabem que a pérola é mais pesadinha do que a Is, né? Então, a pérola vai aqui primeiro no trator. Depois, a pérola vai aqui. Aí, você vai no trator e a gente troca. Lembrando que estamos competindo o V e o... Ninguém sabe o que é isso. E gol! E eu vou ser a líder da torcida. Vou dar um passinho pra vocês. É A, é B. Eu vou querer vencer. Gostaram? Gostaram. Vamos começar. Lembrando que não é para roubar. Igual a pérola. Ela vai permitir que ela tá gostinha, ó. A pérola, ela quer ganhar de qualquer jeito. Nem que seja empurrando. Ela quer ir. Todo mundo na velocidade 1. Vamos primeiro na velocidade 1, tá bom? Vê que ela tá na velocidade 1. Vem que ela rouba. Vamos ver. Não pode roubar, filha. É injusto. Vamos ver você. Cadê o teu? Onde que eu olho o seu? Tá. Ela tá com cara de safé, cara. Não pode. A mamãe da Is vai estar lá do outro lado gravando a chegada. Vamos em linha reta. 3, 2, 1 e... Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não foi. Vamos voltar aí. Agora vamos na velocidade 2. Bom, gente, não foi bom para o cantor essa pudeira rodada, mas agora vamos para a velocidade 2. Preparar. Car. Carvera! Eu não sou boa em Vincesto, eu sou boa em Dragaro. Não, peraí, eu vou conversar com a Pérola aqui. Campa os ouvidos. Tá bom? Ela vai no 3. Não, eu nem tenho 3 aqui, menina. Só tenho 1 e 2. Vai lá, vai lá, a última, vai lá. Vamos lá. Você vai na 1, hein? Vai na 1. Não, Luiz, vai. Agora a Pérola vai ir... Vamos trocar. Ah, é o 3. Ela vai nesse, mas ela vai colocar no 3. Claro que não. Não, ela vai colocar no 1. Um desse, um desse. Vamos ver, vamos ver se o problema é o veículo, vai. Vai, vamos ver, gente. Preparar, Canu. Vai no 1. Vai no 1. Vai no 1. Vai no 1. Não vai, não tá andando. É porque você não vai, não vai jogar a bolinha. Bolinha, bolinha, porque aí, pra cima. Peraí, deixa eu aguentar. Alguns momentos depois... Apontar e vai no 1. Joga! Vai, Pérola! Vai, vai. E aí, gente. Aquele pé de água tá com o ferido. Aí vai, Pérola! Vai, Pérola! É, o mesmo. Corre, Pérola! Corre! Corre! É, perdeu. Que pena. A gente já sabe que o triciclo é mais forte do que o triciclo, mas o problema é que o triciclo é mais leve e o triciclo é mais forte do que o triciclo. Foi muito engraçado que o pai desse. Parecendo um bobãozinho, né? Parecendo um bobãozinho. Vai, agora nós vamos ver qual veículo tem mais manobras. Vamos ver? O dela, né? É. É, ué. Vamos tentar. O seu dá grau e o dela faz o zerinho. Vai lá no teu, pega lá. Dá carona pra Pérola. Calma aí, Pérola. Eu te dá carona. Deixa eu ir atrás. Pronto. Vai. Então, gente, vamos começar então. Primeiro a fazer as acrobacias vai ser você. Eu? É. Gente, eu tenho duas. Na verdade, eu tenho três. Então vai. Quais são? Eu vou mostrar a primeira. A primeira é da grau. Então vai. Mas eu não posso fazer grau sem a carretinha, senão ele cai pra trás. Ah, aguarde. Aguarde, por favor. Mas talvez sem a carretinha você tenha mais habilidade? Tenta fazer sem a carretinha. Tenta. 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 Vai. É o grauzão. É o grauzão. Vai. Opa. Pera, hein. Só vai. Vai, que vai. Profissão, espera ela aí. Prova. Profissão, espera ela aí. Vai. Ajuda! 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 Tito! O maior grão da história! Ajuda! Coloca o replay! Meu Deus! Essa é a viagem! Ajuda! 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 Obrigado.